Olá, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as informações do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer recebeu esta tarde o presidente da Volkswagen do Brasil. Vamos falar então com o Paulo La Sálvia que tem as informações desse encontro. Boa tarde, Paulo. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A economia brasileira e estratégias para a retomada do crescimento econômico foram os assuntos discutidos neste encontro. Isso é comum quando o presidente em exercício Michel Temer recebe empresários aqui no Palácio do Planalto o assunto da economia brasileira. O presidente da Volkswagen no Brasil, David Powels, também apresentou um cenário da produção industrial da Volkswagen. Nesse cenário está indicado que desde o ano passado, nos primeiros meses deste ano, a Volkswagen reduziu a produção industrial, ampliou as férias coletivas dos trabalhadores, isso por conta da retração da economia. Tendência que deve se inverter já neste segundo semestre, principalmente em 2017 e 2018, tanto por conta dos indicadores econômicos que mostram uma retomada da confiança dos empresários, inclusive estes dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE que indicaram que a produção industrial em junho ampliou-se em relação a maio e o setor automotivo foi o principal destaque neste crescimento. Paulo, agora o BNDES também sinalizou que vai divulgar nos próximos meses a política do banco para a indústria, né? É, o BNDES concedeu uma coletiva hoje no Rio de Janeiro e disse que essa nova política operacional do banco vai ser divulgada em até 4 meses, 120 dias. Nela vão estar detalhados todas as questões relativas aos financiamentos que o BNDES vai praticar, como por exemplo, o tamanho do financiamento, as taxas de juros que vão ser empregadas, as formas de pagamento, isso em relação aos diferentes segmentos da indústria. A ideia é focar na pequena e média empresa e também na inovação científica e tecnológica e na competitividade. Zé Luiz? Obrigado, Paulo, pela sua participação ao vivo aqui no Repórter NBR. Boa tarde para você. E na internet, vários sites são especializados em resolver conflitos entre consumidores e empresas. Prestadores de serviços? Pode ser desde um defeito de fabricação até o atraso de uma entrega. O Reclame Aqui é um desses sites e hoje foi assinada uma parceria para garantir que as manifestações sobre políticas e serviços públicos prestados pelo governo federal sejam direcionados à Ouvidoria Geral da União. Reclame Aqui. O nome não é à toa. O site é um catálogo de reclamações à espera de solução das empresas. E no meio de tanta reclamação também tem queixas de políticas e serviços públicos federais. Faz dois anos que o site criou um canal exclusivo para esse tipo de atendimento. Desde então, já são 450 mil reclamações registradas, mas não respondidas. A partir de agora, tudo isso vai ter destino certo. É que foi assinada uma parceria entre o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e o Reclame Aqui. A reclamação cadastrada na sessão Serviços Públicos do site passa a ser integrada com o sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, o EOUVE. O Reclame Aqui é apenas um canal entre o cidadão e os serviços públicos, entre o cidadão e as empresas. O cidadão fazendo uma reclamação na plataforma do Reclame Aqui, essa reclamação vai ser jogada para o sistema EOUVE do Poder Executivo Federal e ali tratada. Quando tiver uma resposta, o cidadão vai receber pelo EOUVE e também vai ser postada no Reclame Aqui. O sistema de ouvidorias faz a triagem e direcionamento para que os gestores responsáveis apresentem soluções. A promessa é que o cidadão tenha um retorno da solicitação no prazo de 30 dias. Transparência é prestação de contas. Prestação de contas não deve ser algo formal no papel perante o Tribunal de Contas. É preciso ter a aprovação da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil saiba e controle a qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados. E quem quiser fazer reclamações, denúncias, sugestões, solicitações de informações e elogios, também pode usar o sistema EOUVE no site www.ouvidorias.gov.br. O Rio Grande do Norte vai contar com o policiamento reforçado em Natal e em cidades da região metropolitana. Até o dia 16 deste mês, 1.200 homens do Exército e da Marinha vão apoiar o efetivo estadual na segurança de locais indicados pelo governo do Estado e no patrulhamento. O auxílio de tropas federais veio depois de um pedido do governador Robinson Faria. O Rio Grande do Norte enfrenta uma onda de violência marcada pela fuga de detentos do presídio da Ribeira e por incêndios a ônibus na capital. Além disso, estão sendo instalados equipamentos bloqueadores de celular no presídio estadual de Parnamirim, o que motivou a revolta dos presos. Durante uma reunião no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, os ministros da Defesa, Raul Jungmann, das Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigói e do Esporte, Leonardo Pisciani, conheceram os detalhes operacionais da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eles receberam informações sobre os deslocamentos das autoridades dos hotéis até o Maracanã, local do evento, que marca oficialmente o início da Olimpíada no próximo dia 5. O Rio de Janeiro se prepara para receber o fogo olímpico e durante a passagem da tocha pela cidade será feriado municipal. Dono de um sorriso e de uma ginga que virou marca registrada, Renato Sorriso vai levar o orgulho da profissão de gari para o revezamento da tocha olímpica. Se hoje no Brasil nós temos a tocha olímpica, nós temos que agradecer, dar uma medalha de ouro por todos os garis que ficam 24 horas limpando a cidade para receber esses Jogos Olímpicos. O símbolo da maior competição esportiva do planeta vai chegar à cidade olímpica nesta quarta-feira. É o fim de uma jornada que começou há 92 dias em Brasília. De lá para cá, foram 324 cidades em 20 mil quilômetros rodados, que incluiu todos os estados e o Distrito Federal. Quem também vai se juntar ao time de 12.500 condutores é a Marciele Arruda, que mal esconde a emoção. A minha expectativa é chegar ali e representar todos, todos que trabalham comigo. Para que a passagem da tocha seja o mais tranquila possível, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou feriado municipal na quinta-feira, dia 4. É um feriado municipal em que o comércio permanece aberto, como os outros dias de feriado, como será um feriado na sexta-feira, como será feriado depois nos dias 18 e 22. Então, desde o início, nós dissemos que contingências ou momentos especiais podiam nos levar a tomar a decisão de decretar um feriado. No caminho da tocha, nos próximos três dias, estão a Vila Olímpica, uma roda de samba e até surf. Outra novidade do revezamento é o turno-oturno. E, claro, nesse passeio, não podiam ficar de fora dois grandes cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois de toda essa maratona, o revezamento da tocha se encerra a uma e meia da tarde da sexta-feira. O próximo destino será, então, o Maracanã, na cerimônia de abertura dos Jogos, quando será acesa a pira olímpica. Animação. E esta edição termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às seis da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho u!